Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve, embora eu esteja preocupado aqui em fazer vocês compreenderem o que eu vou estar apresentando. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os demais membros da mesa, agradecer o convite do professor Arquimedes, da Comissão Organizadora do Simpósio, de estar aqui hoje, o que muito me honra. A distância está boa para vocês estarem me ouvindo? Tá, que eu vou operar daqui a pouco. Bom, então, quando a gente pensa em aplicação de geocrinologia para estudos paleoambientais, como o professor André muito bem salientou, é muito importante que a gente tenha conhecimento do contexto com o qual nós estamos trabalhando. Porque para a aplicação da geocrinologia, ele implica que a gente reúne elementos para contar uma história. É preciso que a gente saiba qual história que a gente quer contar, é preciso que a gente tenha, para saber isso daí, uma ideia do contexto paleoclimatológico, contexto geocrinológico, é preciso que a gente conheça a área realmente de estudo, como o professor André muito bem ressaltou, brilhantemente, de modo que a gente possa saber que tipo de registro nós vamos estar analisando, para que a gente possa construir realmente essa narrativa, que é ter elementos suficientes para contar uma historiezinha, que em geral é uma história de, é uma narrativa de história natural. Essa minha apresentação, ela vai seguir esses três tópicos que estão indicados aqui. Vocês veem aqui quando aponto? Na tela? Então, vou seguir esses três tópicos. Primeiro a gente vai falar do contexto científico, paleoclimático e geocrinológico, depois vamos falar do registro, e depois vamos abordar a narrativa, então, que é a historinha paleoambiental. Bom, o contexto com que a gente vai estar trabalhando é o contexto do quaternário. Aqui a gente tem uma curva que aborda praticamente a tendência de resfriamento global desde o final do plioceno, com as divisões aqui do quaternário, o plioceno e o holoceno, e nós vamos estar trabalhando aqui na transição, com os dados que eu vou apresentar, na transição entre o plioceno superior e o holoceno. Bom, essa transição, ela tem uma série de... Ela está associada a uma série de mudanças climáticas que estão registradas aqui no registro isotópico do gelo. A gente tem aqui estágios isotópicos marinhos. O trabalho que eu estou apresentando está nessa zona aqui de transição de estágio isotópico marinho 2, que coincide com o último máximo glacial, e o estágio isotópico marinho 1, que corresponde ao holoceno, a época atual de aquecimento do clima. Esse plioceno superior, ele abarca esse período que vai desde o último interglacial, atravessa toda essa fase aqui de glaciação, de resfriamento global, e o holoceno se inicia a partir dessa terminação 1. Nessa escala, a gente não vê muito detalhe. Aqui, com o registro do gelo da Gurelândia, a gente vê aqui o estágio marinho 2, com uma série de mudanças climáticas, pequenas oscilações climáticas, embora seja uma fase de máximo de resfriamento global, no final da última glaciação. Cada pico desse aqui implica uma fase de aquecimento. Nos aproximando, em torno de 15 mil anos, já tem uns eventos de aquecimento no hemisfério norte importantes, e pertinho da transição para o estágio isotópico marinho 1, no holoceno, a gente tem um evento importante, que é o qual nós vamos estar focando, através do registro que nós vamos estudar. E esse evento importante é o evento que é chamado de Younger-Dries, que no hemisfério norte, essa figura aqui ilustra o teor isotópico do gelo de oxigênio 18 e 16, o delta 18, do teor isotópico do gelo da Gurelândia, comparado com o teor isotópico de deltério na Antártica. Aqui está o período de definição do Younger-Dries. No hemisfério norte, o Younger-Dries se caracterizou por uma mudança climática abrupta, no final da última glaciação, que começou a aquecer, isso é o registro do hemisfério norte, aqui que eu estou apontando, esfriou abruptamente, tem uma fase de retorno de vegetação glacial, se chama Younger-Dries por causa dessa margaridinha aqui, que é a Dries octopétala, que é uma vegetação de tundra, e no final da última glaciação, então, a gente tem uma mudança bruta que deu início ao Holoceno, esse período de aquecimento presente. Na Antártica, ao contrário, a gente não vê essa tendência de resfriamento, e vemos uma tendência onde oscila, aquecimento, resfriamento, mas com uma tendência geral de aquecimento no hemisfério sul. Bom, para, digamos assim, padronizar o vocabulário, com os termos que eu vou estar usando aqui, eu vou dar algumas definições geocronológicas que são importantes. A determinação, ela está associada ao final geologicamente abrupto, de uma era glacial. O Younger-Dries, então, é um período associado ao resfriamento do hemisfério norte, opa, não está aparecendo aqui a setinha, que durou entre 12.900 e 11.700 anos. A gente tem, então, o Pleistoceno Superior, do qual eu já falei, que está associado a esse período que começa a 125.000 anos e termina com o início do Holoceno, a 11.700 anos. O Holoceno, por sua vez, é subdividido em Holoceno Inferior, que vai de 11.700 a 8.200 anos. O Holoceno Médio, aqui está sendo definido como de 8.200 a 4.200 anos. e o Holoceno Superior, de 4.200 anos antes do presente, até o presente. Opa, desculpa, eu fiz uma clicadinha aqui, né? Será que eu posso clicar na tela? Tá. E, bom, também tem o conceito aqui de série temporal com o qual a gente vai trabalhar, porque é o que interessa para a gente para construir uma narrativa justamente isso, né? Como que uma observação vai variando ao longo do tempo, de modo que a gente possa contar uma história. Registro, então. O registro que nós vamos estar trabalhando, o registro, como o título sugere aqui, palinológico, né? A gente está trabalhando em uma área no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que é um ponto de coleta do testemunho que nós vamos abordar, uma parte do testemunho da história que esse testemunho está contando. A Serra do Tabuleiro era definida em função do seu pico, desse tipo dessa área aqui, que chama Pico do Tabuleiro, que lembra uma forma tabular, uma chapada de ambiente a se sedimentar, mas não tem nada a ver com o ambiente sedimentar, é uma área de terrenos graníticos, né? Que vocês estão vendo ali, melhor na projeção do que na tela do computador, mesmo durante fases de céu claro, com o ar relativamente seco, em função da altitude, a gente tem nebulosidade que se acumula em cima das pontes mais altos da serra. Quando o tempo está nublado, está aqui. A gente fica dentro do nevoeiro, uma atmosfera saturada de umidade. E aqui a gente tem uma paisagem bem típica dos topos da Serra do Tabuleiro, com um contraste forte entre os principais tipos de vegetação que a gente encontra na área, que é a mata atlântica nas encostas, e a vegetação é de campos de altitude nos topos da serra. Aqui a seta está aprontando para uma pequena depressão topográfica, onde se desenvolvem turfeiras. Turfeiras são esses ambientes nos quais se formam as turfas. E são essas turfas que estão formando, que estão fornecendo os registros para a história que a gente vai contar aqui. Aqui tem uma figurinha com a evolução de turfa. A turfa, para quem não sabe, é um sedimento orgânico, que acumula tecidos vegetais ao longo do tempo. E vários tipos de turfeiras, segundo essa classificação aqui, ocorrem lá na Serra do Tabuleiro. Aqui a gente tem uma turfeira, esse ambiente com o predomínio de poássia, que é a gramínea. Aqui embaixo, uma turfeira de brejo, que já com uma composição vegetacional mais variada. E uma turfeira bem típica desse ambiente com esfagno, que é uma briófita, pequenininha, que assina e que forma um determinado tipo de turfa também. Nessa foto, a gente já apresenta aqui o testemunhador, com o qual nós podemos perfurar o depósito e coletar amostras que formam esses testemunhos. Desculpem aqui pelo autorretrato, era a única foto que estava à disposição para preparar essa apresentação. Os testemunhos ficam preservados e dentro do testemunho a gente coleta amostras em intervalos pré-definidos, que vão aumentando de acordo com o grau de resolução do registro, para fazer uma série de análises que podem trazer evidências paleoambientais. No caso aqui, a gente vai se centrar na palinologia e é isso aqui que talvez requer um pouquinho mais de tempo, porque eu quero que vocês entendam, consigam ler o registro, sobretudo o pessoal que não está muito bem acostumado com a palinologia. Bom, aqui se encontra a área dentro do parque de coleta do testemunho. O testemunho foi coletado no pico do tabuleiro, que dá nome à serra do tabuleiro. Hoje nós mapeamos aqui cambissolos, com esse azul claro, e esse azul mais escuro são cambissolos hidromórficos, e vermelhos a gente tem afloramentos dos granitos. Na zona central do pico do tabuleiro, a gente tem uma zona semipermanente de saturação desses cambissolos, que acaba se conectando com essas manchas mais escuras, que são os depósitos de turfa, de torfeira, que são alimentados por essa zona de saturação de água semipermanente. Aqui está a turfa, então, a torfeira, onde foi feita a amostragem. Essa amostra foi processada pelo professor Herman Berling, para análise palinológica, e aqui eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, que a gente já está falando do registro. A gente tem as datações obtidas aqui, carbono 14, datações medidas, traduzidas, digamos, transformadas em idades de calendário, que é antes do presente, e aqui em cima a gente tem um exemplo de diagrama palinológico. Duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui por registro, porque a gente não vai ficar explicando isso daqui. Primeiro, como é que se lê esse diagrama palinológico? Quando se usa esse registro da palinologia, a gente está trabalhando assim com grãos de pólenes que são produzidos em torno das tufas, do banhasa. Tem uma coisa que se chama chuva polímica, que cai da turfa e vai se acumulando ao longo do tempo. Então, os palinólogos, eu não sou palinólogo, eu trabalho com palinólogos, então, eu apenas sei descrever os resultados, eu saberia também processar, mas isso não vem ao caso. Os palinólogos, eles trabalham para fazer a análise palinambiental com o conjunto dos registros que aqui estão. Cada curva dessa colorida está medindo o percentual de um determinado gênero, ou determinada família de planta, que foi se acumulando dentro do regido da turfa ao longo do tempo. E para a leitura e interpretação palinambiental, os palinólogos trabalham com o conjunto de todos os gêneros e famílias que ficam representados nesses diagramas palinológicos. Em geral, e é o caso aqui, esses diagramas estão divididos aqui. Aqui em cinza e em verde, são todas as famílias que ocorrem nesse testemunho da Serra do Tabuleiro, que são famílias e gêneros da Mata Atlântica. Em amarelo, nós temos aqui as gramíneas, o registro das gramíneas ao longo do tempo, aqui as idades, e aqui em roxo e preto, as samambaias optelidófitas, em roxo as samambaias de terra, em preto as samambaias de árvore. Esse diagrama foi subdividido em quatro zonas polínicas, aqui SDT, de Serra do Tabuleiro, e a terceira zona polínica foi subdividida em quatro subzonas em função das variações dos percentuais de cada família. Eu vou chamar a atenção para vocês, antes de a gente fazer um exercíciozinho de interpretação, sobre essa linha vermelha aqui, do que diz respeito a esse domínio aqui, que são os membros da Mata Atlântica, lá na Serra do Tabuleiro. O que a gente observa aqui? O que essa linha vermelha está marcando? Ela está marcando uma idade de aproximadamente 6 mil anos, antes da qual todos os membros da Mata Atlântica, que estão aqui registrados, tanto da floresta ombrófila mista, que é a mata com araucária, tanto da floresta ombrófila densa, não demonstram reação alguma às variações climáticas. Observe, daqui do passado até 6 mil anos, em todas as famílias da Mata Atlântica, não há variação alguma, essas variações começam apenas a partir de 6 mil anos. Um membro curioso da Mata Atlântica se destaca nesse registro, que é a vaimânia, do qual vou falar mais à frente, que já documentou uma variação aqui importante, junto com a vegetação de campo, sobretudo no registro da Poássia, da família da Poássia, lá embaixo, na base do testemunho, entre aproximadamente 12 mil anos e 11 mil e 400 mil. Temos uma variação importante aqui, antes de 6 mil anos, com o aumento desse membro da Mata Atlântica, diminuição do percentual de gramínea, depois o oposto ocorre, entre 11 mil e 10 mil, com aumento de gramíneas, diminuição da vaimânia, com o pico de vaimânia aqui a partir de 10 mil anos, entre 10 mil e 6 mil, e diminuição também abrupta da Poássia, das gramíneas. Bom, esses são os dados, esse é o registro, vamos então contar a nossa historinha aqui, paleoambiental. Bom, isso aqui começa com, aqui a gente tem a tabela com as diferentes zonas polínicas, eu vou me restringir a essa zona polínica, que é a OSDT1, essa zona aqui da base, que em função das datações, coincide com o Yang Herdias, observa, que tem o alcance em idade de calendário, entre 11.963, aproximadamente, e 11.489, e o Yang Herdias vai de 12.900 anos antes do presente até 11.700 anos antes do presente. Nosso registro está pegando aqui os 200 anos, digamos assim, do final do Yang Herdias, antes do início do Holoceno. Esse registro, essa figura aqui, ela ilustra um modelo, que é um modelo de idades por profundidade, que tem como finalidade, regular, tornar regular, distribuir os dados paleinológicos dentro de uma grade, de uma divisão regular de tempo, de modo que isso possa possibilitar a construção de uma série temporal, que eu defini ali em cima. Por quê? O registro paleinológico aqui, ele tem, observa as datações, estão todas concentradas aqui nessa base do perfil, a gente sai de 12.000 anos até 3.000 anos, e depois o resto do perfil até chegar a 354 anos. Então, o modelo de idade com profundidade permite colocar todo o registro histórico em uma grade regular para ser comparado com outros registros paleoambientais. Aqui também isso nos permitiu calcular a taxa de sedimentação, de acumulação da tufa, dá para ver em cinza na figura, de acumulação da tufa ao longo do tempo, eu vou chamar a atenção apenas para que no holoceno inferior até o holoceno médio, quase na transição do holoceno, já depois da transição do holoceno médio de 4.000 anos até o início do holoceno superior, a gente tem taxa de sedimentação baixa lá no pico do tabuleiro, essa taxa aumenta um pouco apenas a partir do holoceno superior e, digamos assim, explode nos últimos 350 anos de acumulação da turfa lá no pico do tabuleiro, evidentemente, e sem função do ambiente que foi mudando ao longo do holoceno. aqui tem um exemplo só para exemplificar como que a interpretação palinológica é feita, isso aqui já é um diagrama de soma lá da serra do tabuleiro, a gente vai focar nessa base aqui, nesse período aqui, tem um quadrado, esse retângulo aqui, que é para um exemplo de interpretação, que é bem assim, os palinólogos trabalham com o conjunto dos gêneros que formam determinados biomas, que a gente tem, eu estou focando em campos e mata atlântica, e o que a gente vê? No início aqui do diagrama, no período que coincide com esse final do Ingerdrias, a gente tem lá no fundinho, lá na base, de respeito às gramíneas, uma proporção importante de gramíneas, que de repente diminui, subindo, aumentando a proporção de mata atlântica. Depois de diminuir a mata atlântica, sobe, aumenta a proporção em percentual de gramíneas. Qual a interpretação palioambiental disso daí? É bem óbvio, quando aumenta a proporção percentual de mata atlântica, de gêneros, de famílias arbóreas, arbustivas, a gente está diante de um clima mais úmido, de um clima mais quente. Quando diminui a proporção de mata, de vegetal arbustivo ou arbóreo, e aumento de gramíneas, que se adapta melhor a déficit hídrico, nós estamos diante de um clima mais seco ou mais frio. Sobretudo mais seco, pode ser mais quente ou mais frio, mas é mais seco e mais úmido, quando aumenta a proporção de espécies arbóreas. Bom, o que a gente vê aqui são registros importantes, chamar a atenção do Erma Behring, são registros, do ponto de vista palinológico, são relativamente raros, esse tipo de registro no Brasil, sobretudo no sul do Brasil, documentando esse evento do Yang Erdrias, que é um evento importante, do ponto de vista de transição do Pleistoceno para o Holoceno. E então, em função disso, nós resolvemos, para apoiar a interpretação, para apoiar a nossa narrativa, comparar esses dados lá da Serra do Tabuleiro com outro dado publicado pelo Berling, pelo Herman Behring e o Safford, em 2010, na Serra dos Órgãos, SDO, lá no Rio de Janeiro. Também se é uma serra litorânea, como na Serra do Tabuleiro em Santa Catarina. E, nesse trabalho, Berling e Safford, eles também identificaram aqui uma variação associada ao Yang Erdrias, com diminuição de gramíneas, só que com uma peculiaridade. Ao contrário do que ocorreu na Serra do Tabuleiro, isso vai ficar mais claro um pouquinho mais na frente, aqui a gente tem todos os gêneros, da Mata Atlântica também, é um diagrama de todos os gêneros palinológicos, lá da Serra dos Órgãos, e a gente observa, nesse período aqui do Yang Erdrias, todas as famílias da Mata Atlântica ou estão mantendo o comportamento, uma percentual similar ao anterior, ou até aumentam o percentual, a sua frequência durante o Yang Erdrias, ao contrário do que a gente verificou na Serra do Tabuleiro, onde somente a Vaimânia reagiu a esse período do Yang Erdrias. Eu esqueci de falar, Yang Erdrias no hemisfério sul, ele está associado a uma fase de aquecimento, ao contrário do que ocorreu no hemisfério norte, aquecimento e emendecimento. Aqui eu marquei justamente a Vaimânia, que é tão importante lá na avaliação dela no testemunho da Serra do Tabuleiro, e observe aqui a Vaimânia, ela tem durante o Yang Erdrias aqui um comportamento absolutamente discreto nessa fase de umedecimento e aquecimento no Atlântico Sul, e que é bem discrepante, bem distante do que nós verificamos na Serra do Tabuleiro. Aqui a gente tem um diagrama, assim, eu esqueci de se orientar isso, é importante, lá na Serra dos Órgãos, o Bering e o Saforge distinguiram dentro do bioma Mata Atlântica famílias que ocorrem em baixa altitude, famílias, outros aqui, que ocorrem em todas as altitudes da serra, e famílias ou gêneros de plantas que ocorrem apenas no alto da serra. A gente observa nesse diagrama de soma, esse sim é comparável com esse diagrama da Serra do Tabuleiro, aqui todas as famílias de baixa altitude, as famílias intermediárias, as famílias de alta altitude, todas reagiram a esse evento do Yanger-Dries, aumentando, reagindo à umidade, e com a regressão das galinhas durante o período do Yanger-Dries. A questão aqui que ficou é a seguinte, e quando a gente estava preparando esse trabalho, que são esses resultados aqui, eu fiquei discutindo com o Hermann algumas semanas assim, mas a gente precisa explicar isso, tem uma coisa que é muito diferente, por que que na Serra do Tabuleiro, durante esse período de aquecimento, a gente documentou lá a reação da vegetação, a mudança do Yanger-Dries no Hemisfério Sul, mas somente um gênero, uma família de plantas da Mata Atlântica reagiu, as outras não reagiram, isso vai ficar claro quando eu transformar esses dados aqui em séries temporais. Bom, é o caso aqui. Aqui nessa figura, a gente tem aqui a transformação, então, para uma grade regular de tempo, dos dados da Serra dos Órgãos, aqui CSDT, Serra do Tabuleiro, muda a configuração do desenho, em função da regularidade da grade cronológica, da grade geoconológica, a gente vê aqui o Yanger-Dries, a reação aqui é de todos os gêneros da Mata Atlântica, na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, e aqui embaixo a gente tem a reação, ou a ausência de reação, de todos os gêneros da Mata Atlântica na Serra do Tabuleiro. Não sei se eu falei certo isso, posso ser enganado, Serra dos Órgãos aqui em cima, Serra do Tabuleiro aqui embaixo. Aqui a gente tem todos os gêneros da Serra do Tabuleiro, da Mata Atlântica, excluindo essa figura aqui, que é a Vaimânia, que como a gente vê aqui, quando a gente pega a soma, soma isso daqui com isso daqui, a gente tem essa curva aqui, que é, obviamente, essa curva aqui com todos os gêneros realmente da Mata Atlântica na Serra do Tabuleiro, ela está totalmente influenciada pela distribuição temporal do percentual da Vaimânia. Quando a gente vê apenas os gêneros da Mata Atlântica sem a participação da Vaimânia, a discrepância é enorme. Aí ficou aquela questão, o que está causando isso, discutindo lá com o Hermann, a gente tem que explicar isso aqui, não tem como escapar disso daqui. Aí o Hermann me saiu com a seguinte informação que eu, como panilólogo, não sabia. Marcelo, Vaimânia ocorre em duas espécies. A Vaimânia humilis, que ocorre na Mata Atlântica em baixa altitude, e a Vaimânia pauline-fó, pauline-fólia, que ocorre somente dentro da floresta nebular. Floresta nebular. Falei, porra... Hermann, isso é pura geomorfologia, cara, que está explicando essa diferença. Não essa diferença entre os dois maciços, as duas serras que nós estamos abordando aqui, serra do tabuleiro e serra dos órgãos. Por quê? O ar, quando encontra uma barreira orográfica, sobe e condensa. E a floresta nebular é uma floresta que depende exclusivamente não da chuva, mas da saturação em vapor de água da atmosfera que está em volta desse ambiente. Esse é o ambiente típico da floresta nebular. Aí, é o que a gente vê lá na Serra do Tabuleiro, por exemplo, que vemos também dentro da Serra dos Órgãos. A Serra dos Órgãos também tem Serra Nebular. Então, continua a dúvida. Apesar disso daí, o que está determinando realmente essa diferença do registro? Só para resumir. Se a gente pega esses efeitos aqui do relevo sobre a precipitação e sobre a condensação da água, eu vou, evidentemente, focar aqui, a gente não vai explicar todos os fatores, só no grau de saturação da massa de ar, na medida que está subindo, o que aconteceu na Serra dos Órgãos, como o Diagrama Palinológico Ilustra? Durante o Yangerdries, essa fase de aquecimento, as famílias que se distribuem lá nas altas atitudes, altitudes intermediárias e topo da serra, todas essas famílias reagiram a essa fase de aquecimento. É isso que o Diagrama Palinológico da Serra dos Órgãos ilustra. Na Serra do Tabuleiro, não. Na Serra do Tabuleiro, a gente ficou com a reação apenas da Vaimânia Pauline Folha, que é um membro da floresta nebular. Essa é uma explicação parcial. A gente continua com o problema. Como explicar, afinal de contas, qual é a razão dessa diferença do registro histórico entre os dois maciços montanhosos? Aí a gente fez o apelo hipotético ao efeito das correntes marinhas. Como a gente vê aqui nessa figura, a gente tem a localização da Serra dos Órgãos, aqui no Sudeste, localização da SDT, da Serra dos Tabuleiros, no estado de Santa Catarina, um esboço genérico das principais correntes marinhas que estão atuando ali. E nesse mapa aqui, tirado do que é essa, a gente vê no Rio de Janeiro essa importante influência do fluxo de água equatorial, que são águas quentes, e aqui no Sul do Brasil, essa entrada que decorre da dinâmica da corrente das Malvinas, que deriva para o Atlântico, mas que cria uma cunha que penetra mais ao norte, ao longo do litoral. E essa cunha, que está a corrente das Malvinas aqui, em cima, ela é ainda alimentada pela bacia de drenagem que desemboca no estuário do Rio da Prata, que gera uma corrente fria, que é uma corrente importante, que está aqui em azul, que é uma corrente considerada como uma corrente de alta energia, que, em geral, fica posicionada aqui na altura da Lagoa dos Patos, no verão. Mas que em todo o inverno do Hemisfério Sul migra para o norte, ultrapassa aqui o sítio da Serra do Tabuleiro, até chegar na altura do litoral do Paraná. Essa corrente aqui é a CCB, que é a corrente costeira do Brasil. Fundamentados nesses diagramas palinológicos, nessa dicotomia que eu estou salientando aqui, eu espero que vocês todos estejam acompanhando, eu espero não estar sendo redundante demais, ao pensar no efeito das correntes marinhas, a gente formulou uma hipótese, que está clara, qual é essa hipótese? Lá, durante o Yangerdries, uma fase de aquecimento e umedecimento na transição para o início entre o Pleistoceno e o Holoceno, na Serra do Tabuleiro, no estado de Santa Catarina, a gente hipotetizou que, bom, essa corrente havia águas frias no litoral catarinense, fazendo com que a massa de ar, que subia sob efeito da barreira orográfica, isso seria uma massa de ar mais seca, águas mais frias, menos evaporação, menos vapor d'água subindo no relevo, criando apenas um ambiente dentro da floresta nebular, que faria que esse membro da vaimênia, da floresta nebular, tivesse reagido a essa fase de aquecimento. Enquanto no Rio de Janeiro, sob efeito dessas águas mais quentes, no mesmo período do Yanguerdias, haveria maior evaporação, em função das águas, temperaturas mais elevadas do oceano, com massas de ar mais ricas em umidade. Antônio, estou em quanto tempo? Vou até o final da tarde, então. Vamos voltar lá para o diagrama paninológico, explicar cada um, detalhe cada um, uma por uma. Bom, o que acontece? Para a gente, feito essa hipótese, a gente foi testar, vamos buscar na literatura para testar a hipótese, comparamos aqui com o registro CB aqui, que é o registro de espelhotemas na caverna de Botuverá, o registro de alta resolução, e também com o registro de sedimentos marinhos na plataforma continental. Um aqui, esse GOB-21073, bem próximo do sítio lá da Serra do Tabuleiro, e um mais ao sul, o GOB-6211-2. Pegamos esses dados e transformamos também em série temporal dentro da mesma escala, que é a escala com a qual nós estamos trabalhando. Que tal sítio, então, tal registro, a série temporal do testemunho GOB-6211-2, lá perto da Serra do Tabuleiro, que estimou aqui variação de temperatura através da relação magnésio-cálcio de uma foraminífera plantônica. Temos aqui o registro das estalagmites do delta-18 da estalagmite da caverna de Botuverá, em Santa Catarina, 60 km ao norte da Serra do Tabuleiro. Desculpa, esse sítio aqui do... que essa está mais ao sul, está na bacia do Prata. E o GOB-2107, então, que está mais próximo da Serra do Tabuleiro, que está associado aqui, é um proxy, assim, da disponibilidade de nutrientes para diatomáceas, que criam carapaças de sílica. Então, foi medido nas carapaças o ácido silícico. E o Render, então, estimou a temperatura de um equivalente, não exatamente a temperatura, mas o ambiente mais favorável à entrada desse nutriente para as foraminíferas associadas a águas mais frias. Eu vou chamar a atenção aqui, só para a curva do QS, que, em primeiro lugar, eu tenho que chamar a atenção pelo seguinte, ambos os registros documentam uma variação importante associada ao Yangerdrias, assim como o nosso registro na Serra do Tabuleiro. A curva do QS é bem interessante, porque ela dá para a gente uma variação aqui, essa linha vermelha aqui está associada ao nosso pico de variação do Yangerdrias na vegetação, tanto na Serra dos Órgãos, quanto na Serra do Tabuleiro, a variação da Vaimânia. E eu vou chamar a atenção, então, ainda, além desse registro que documenta a variação do Yangerdrias, tanto em registros continentais quanto marinhos, sobre a estimativa de temperatura, de variação da temperatura da água no mar, feita pelo QS. No Yangerdrias, nessa fase de aquecimento, que é essa que chegou um resultado, que a gente tem se pegar o mais frio e o mais quente dentro do Yangerdrias, a gente tem uma variação de 21,5 graus Celsius até aproximadamente 23 graus Celsius. Ou seja, uma variação de temperatura da água no mar, ali no Atlântico Sul, no Sudeste da América do Sul, durante uma fase de aquecimento de apenas 2,5 graus Celsius. Bom, essa é uma informação importante, essa de 2,5 graus Celsius, porque leva a gente para algumas conclusões. Aqui, então, está a nossa acumulação de séries temporais com os dados palinológicos, os dados próxies, e que nos fez chegar às seguintes conclusões. Primeiro, a conclusão, aparentemente, não é isso que nós estamos encaminhando no trabalho que é submetido, o que está explicando a diferença do registro entre a Serra dos Órgãos e a Serra do Tabuleiro, provavelmente, durante o Yangerdrias, é a presença de águas relativamente frias perto da Serra do Tabuleiro, criando massas de ar mais secas, que não propiciaram o desenvolvimento de toda a vegetação da Mata Atlântica no período. No Sudeste, então, prevaleceu nessa época o fluxo tropical, associado ao fluxo de leste, durante o Yangerdrias. Na Serra do Tabuleiro, nós temos aqui uma forte ênfase que está sendo dada ao efeito, então, do relevo em associação com as correntes marinhas, induzindo um comportamento peculiar e que não foi ainda, não existe similar, parecido no Sul do Brasil, de respeito ao diagrama paninológico, sobretudo associado a essa família da Mata Atlântica, que é a Vaimânia. Como a Vaimânia é um membro importante da floresta nebular, nós não somos nem os primeiros, nem os únicos a estar falando isso, a floresta nebular, ela parece particularmente sensível a mudanças climáticas, sejam ela mudanças importantes, como transição de um prestoceno-provoceno, como mudanças até relativamente sutis, como variação de temperatura da água do mar, apenas, de a ordem de apenas 2,5 graus Celsius. Evidentemente, essa informação é uma informação importante de respeito à sensibilidade, às mudanças climáticas de um membro, de um biome importante que está sendo, desaparecendo no Brasil, que é a Mata Atlântica, e é um resultado que traz uma informação paleoambiental sobre a sensibilidade desse bioma às mudanças ambientais que nos preocupam atualmente. Gente, é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Espero não ter extrapolado muito o meu tempo. Bem, bem. Obrigado.